Dia desses, Raquel chegou pra mim e falou assim Ah, que não sei o quê Pararato ioiô Fufufu Inani nani Lapi lapi Aí eu falei assim Raquel, é assim, assim assado Porque se você me fala que não sei o quê, não sei o quê lá Não sei o quê, não sei o quê lá Tem alguma coisa de errado Aí ela Que não sei o quê, não sei o quê lá Aí ele veio não sei o quê, não sei o quê lá Olha! Se você me disse parará, parará Que não sei o quê lá Que foi, foi, foi Nhoi, nhoi, nhoi Não pode estar certo Aí ela virou pra mim Escuta aqui, ô cachorra Que não sei o quê, não sei o quê lá Ai, ô, ô, ô Então quer dizer que não sei o quê, não sei o quê lá Que não sei o quê Raquel Não sei o quê, não sei o quê lá Só sei que por final Sei o quê, não sei o quê lá Pronto Fui embora